Boa tarde, dando seguimento ao nosso Macro Day, nós vamos agora ter uma das palestras aqui mais esperadas do dia, o ministro Paulo Guedes vai ter uma conversa franca, aberta com o nosso economista-chefe Mansueto, e o estilo de transparência, intimidade, conhecimento que os dois têm, eu acho que vai ser muito útil para todos nós. E o ministro Paulo Guedes tem liderado uma agenda reformista no Brasil, não tem sido fácil, ele tem demonstrado a resiliência dos melhores empreendedores brasileiros, todos nós aqui, que enfrentamos as adversidades do dia a dia, os desafios do dia a dia, mas sempre animados com o que a gente vai construir. E o Paulo tem tido essa dedicação, esse empenho, esse sucesso, no melhor espírito de qualquer empreendedor brasileiro. Só que ele faz isso não no benefício da sua empresa, ele faz isso no benefício do Brasil, de todos nós, da nossa sociedade. Então, Paulo, prazer te receber aqui, prazer tê-lo como ministro da Fazenda, e parabéns pela sua dedicação ao Brasil, resiliência, e pela agenda de reformas que tendem a transformar o Brasil por muito tempo. Paulo Mansueto, por favor. Antes de tudo, Paulo, é uma honra, enfim, mais uma vez ter você no evento do BTG aqui com o nosso cliente, uma honra. E vamos começar falando um pouco, às vezes as pessoas perdem a percepção de tantas reformas que o Brasil fez, que eu não vejo isso em nenhum outro país emergente. Se a gente olhar os últimos seis anos, foram muitas reformas, e algumas que a gente acha que foi fácil, e não foi. Temas que, há oito anos atrás, era quase proibido debater, como independência do Banco Central. Olhando esses últimos quatro anos, quer dizer, já pegando um pouco do governo Temer, que a gente mexeu no banco público, você continuou, desde o primeiro dia de governo, eu me lembro que eu estava lá, você exigiu que os bancos públicos pagassem de volta o Tesouro, para que a gente tivesse um desenvolvimento de mercado, mercado de capitais, e que os bancos públicos se concentrassem no que eles devem fazer. Por exemplo, fundo de garantia para empréstimo amigo e pequena empresa, uma agenda quase social do que a gente espera de banco público. Banco público não é banco de investimento, existe banco de investimento, mas é uma agenda muito moderna. Mas, olhando esses quatro anos, quais as reformas que a gente fez, que você considera assim, olha, foram muito importantes, e isso aumentou o nosso potencial de crescimento. O que eu tenho na minha cabeça, e foram muitas, mas eu quero escutar de você. Boa noite a todos. Boa tarde, fim de tarde, início de noite, boa tarde ainda a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho interessante porque, quando nós entramos, nós tínhamos um modelo muito claro do que tinha que se fazer. Ter o controle das despesas públicas. É uma mudança de eixo. O Brasil, em vez de ser um state-driven economy, uma economia dirigida pelo Estado, a ideia era justamente fazer uma economia, uma moderna economia de mercado de consumo de massa. E, então, era desfazer o que foi uma história de 40 anos. No final do governo militar, nós já estávamos com excesso de gastos públicos, mas eram gastos que iam para a infraestrutura e financiados com préstimos em dólar. Criamos ali uma vulnerabilidade cambial que nos assombrou, até hoje. Até hoje nós temos reservas relativamente altas, porque tivemos crises cambiais sucessivas. O governo gastando muito o tempo inteiro, sabe, 18% do PIB, fomos a 22%, 26%, 35%, 46%. Chegamos no pico do governo Dilma. Então, sabíamos que travassem essas trajetórias futuras de gastos, por um lado. O maior era a Previdência, era a primeira reforma mais urgente, que era um buraco fiscal enorme. Então, nesse sentido, essa foi a mais importante, porque, chegasse o Covid, nós ainda, à beira do vulcão desse buraco fiscal que seria a Previdência, o país teria realmente, não teria tido o desempenho que teve. Logo depois, a segunda reforma importante era justamente controlarmos os gastos públicos ainda, a segunda vertente, eram os gastos com juros. Eu me lembro que você estava lá ainda, você fez o cálculo. No primeiro ano, a gente economizaria 80 bi, no segundo, 120, no terceiro, talvez 100. Então, reduzindo de 360 bi para 260, uma coisa assim, nas despesas com juros, não tinha Covid, não tinha essa impulsão forte da inflação. Então, era a segunda grande despesa. E nós estávamos trabalhando não só na mudança do policy mix, que era um fiscal mais apertado, para um juros de equilíbrio um pouco mais baixo e um câmbio de equilíbrio um pouco mais alto, mas nós estávamos trabalhando também, como você disse, com a desalavancagem dos bancos públicos, foram 240 bilhões em dois anos, naquela época, e mais 260 bilhões de venda de subsidiárias estatais. Então, reduzindo o endividamento. Essa é uma das razões, quando você pega a redução de dívida. Nós usamos várias ferramentas, não era só... Antigamente, tinha um objetivo, que era o superávit primário, depois entrou o teto. Eu estava olhando para o superávit, para o teto, para a desalavancagem dos bancos públicos e redução de dívida, porque você pode reduzir a dívida PIB, ou esperando três, quatro anos para gerar um superávit primário, ou fazendo como fazem as empresas privadas. Desinveste, paga o banco, reduz o endividamento. Então, nós começamos a atacar as despesas em todas as direções. No segundo ano, viria a tributária, no terceiro e quarto ano já era a abertura da economia, as reformas dos marcos regulatórios, tudo isso. Quando o Covid chegou, ele interrompeu essa lógica e criou uma outra lógica que nós levamos algum tempo para entender, mas conseguimos entender e está nos ajudando muito, que é o seguinte, mesmo que você tenha um modelo dinâmico, de equilíbrio geral, sabendo as mudanças que você tem que fazer, quem te dá o timing das reformas é a política. Então, na hora que a inflação começa a subir, é a hora de você fazer o Banco Central independente. Na hora que as empresas estão caindo, é a hora que você vai aprovar a lei de falência. Na hora que descobrimos milhões de brasileiros expostos a uma doença sem água corrente, é a hora que você vai aprovar o saneamento. Então, as janelas de oportunidade vão abrindo, abre e fecha, abre e fecha, ou você usa ou você perde. Na tributária nós perdemos. Ela passou. Mas nós não desistimos. Então, o que fizemos agora recentemente, como bons liberal-democratas? Houve um aumento de arrecadação, nós reduzimos os impostos indiretos. Ou seja, todas as diretrizes que estavam em uma reforma tributária, nós seguimos. Nós nunca perdemos o norte. No meio da confusão, o importante é não perder a bússola. Você segue fazendo o seu trabalho. Abriu a janela de oportunidade, você usa. Não deu, você espera mais um pouco, vai tentar outra. Como a economia se move em N dimensões, tanto faz se você fizer seis metros para chegar aqui, dois metros para subir aqui e mais três metros para chegar aqui. Aqui é o caminho da prosperidade, você está aí. Se a política ajudar, em vez de você andar seis metros agora, você fazer os três metros para o lado, faça os três metros para o lado. Quando der outra oportunidade, você anda até aqui e depois você sobe. Ou você sobe aí ainda e depois anda até aqui. O importante é você saber que você está se movendo em N dimensões. Você sabe o que você está fazendo. abriu a janela, você dá mais um passo. Então, os passos não são retráteis. Você não vai andar para trás. Não tem jeito de andar para trás. Quer dizer, o Mercosul parado há oito anos. Fizemos o acordo do Mercosul. Não tem como andar para trás. Não tem como voltar atrás. Está assinado. Agora já submetemos para a União Europeia. Fizemos seis acordos comerciais. O governo tinha feito mais, tinha feito quatro. Então, nós estamos perseguindo um plano consistente, que chamamos de caminho de prosperidade, mas, na verdade, é algo que todos vocês sabem de cor. Vamos reduzir os impostos indiretos, ICMS, IPI. Aí baixamos esses impostos. Porque estava na reforma tributária. Baixar os impostos indiretos e subir o imposto de renda. Não corrigiu a tabela. Claro que não. Está subindo o imposto de renda e está descendo. Eu estou usando justamente esse excesso de arrecadação que está vindo lá de cá para compensar do lado de lá. O Estado reclama que caiu o IPI. Mas ninguém fala em me devolver o aumento do IR. Subiu o imposto de renda de um lado, caiu o IPI do outro. Vamos ver o saldo. Vamos ver o saldo antes de falar qualquer coisa. Mas, então, nós estamos seguindo com essas reformas. Você perguntar assim, qual é mais importante? Sinceramente, eu, em vez da importância, porque fizemos a lei de liberdade econômica, que descomplicou muita coisa. Vocês já tinham feito, antes de eu chegar lá, vocês tinham feito a simplificação das leis trabalhistas. Então, eu, para mim, a mais importante é a próxima, que nós vamos fazer. Então, você pergunta qual é a mais importante. Eu estou de olho na próxima. Por exemplo, eu quero agora a redução do IPI e do ICMS. O ICMS foi o legislativo que fez. O IPI é prerrogativa nossa, nós abaixamos. O Supremo deu uma travada nas duas. Fui conversar com cada um dos ministros, dizendo, olha, vem cá, nós somos um governo que não aumentou salários três anos seguidos. Nós não somos um governo populista. Populismo fiscal, populismo fiscal. Nós demos um superávit. Como é que nós somos populistas? Três anos sem reajuste de salário. Somos liberais. Preferimos, em vez de compartilhar só com a máquina pública, dando reajuste de salário, preferimos compartilhar com a população toda, reduzindo os impostos. Que aí não só o funcionário público, mas a população inteira se beneficia da redução de impostos. E é isso que está prometido também na OCDE. Já abaixa o IPI e o ICMS um pouco agora. Ali na frente, troca pelo IVA, pelo valor adicionado. A própria compensação fiscal já é mais baixa, porque você já reduziu um pouquinho. Subiu o imposto de renda do outro lado. Ah, mas você pegou os mais frágeis lá embaixo. No dia em que eu conseguir tributar lá em cima, luxo e dividendos, eu alivio um pouco aqui embaixo. Enquanto não, paga todo mundo para sentir que o piano é pesado. E, quem sabe, convidar quem tem mais força para nos ajudar a carregar o piano. Já foi aprovado na Câmara, falta aprovar no Senado. Quem sabe, presidente sendo eleito, a gente faz isso esse ano. Então, tudo é relativamente importante. Agora, tem algumas que nos... Curiosamente, para quem pensa em equilíbrio fiscal o tempo inteiro e fez o que nós fizemos, você viu, porque tem coisas muito interessantes. Não só foi feito um ajuste fulminante fiscal, porque nós saímos de um déficit de 1%, chegamos, encontramos um déficit de 2%. No primeiro ano, reduzimos para 1%. Você estava conosco, reduzimos para 1%. A doença chegou, nós fomos a 10,5% do PIB. No ano seguinte, voltou para 0,4%. Foi um fulminante ajuste, porque nós nunca perdemos a noção do equilíbrio intertemporal. Estão aqui os gastos da saúde, estão aqui os recursos para estados e municípios, mas nós vamos interromper os reajustes, nós vamos continuar desalavancando os bancos públicos, nós vamos acelerar as vendas de ativos para reduzir a dívida PIB. Então, tudo isso foi feito e as previsões de que a dívida PIB ia a 100%, nós acabamos enfrentando toda essa confusão. Estamos com a dívida PIB hoje de 78,2%, ela saiu de 76,5%, quer dizer, subiu muito pouco, num período de extraordinárias despesas, mas o tempo inteiro sabendo que eram despesas transitórias com saúde e não despesas permanentes e recorrentes com a máquina. Daí a utilidade do teto. Curiosamente, o teto nos defendeu o tempo inteiro, tendo sido retrátil o tempo inteiro. No primeiro ano, nós queríamos transferir dinheiro para estados e municípios, exceção onerosa. Tinha que abrir o teto para fazer o repasse. Não fere o espírito do teto. O teto é para não deixar as despesas recorrentes com a máquina subirem. Ora, eu estou reduzindo o governo federal porque vou fazer um repasse para o governo estadual. Era o mais Brasil, menos Brasília, mais Brasil. Era o princípio federalista. Então, transferimos recursos. Não faz mal abrir o teto só para fazer esse repasse. Eu reduzi o governo federal e ampliei um pouquinho os governos estaduais. Isso no primeiro ano. Segundo ano, Covid, abrimos o teto de novo. Terceiro ano, bomba para tudo que é lá de novo, precatórios. Fui demonizado pelos nossos amigos todos, que têm fundos de precatórios. Na verdade, se vocês perceberem o que aconteceu, nós colocamos os precatórios embaixo do teto. Eles são absolutamente previsíveis. As três despesas maiores estavam sob controle. Previdência, folha de salários, porque nós fizemos... As folhas de salários, 300 bilhões. Se fizesse uma reforma dramática, cortasse 20%, era 60 bilhões. Nós economizamos 160 bilhões ao suspendermos os reajustes salariales. E a beleza do movimento é que é justo, porque os salários tinham subido 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Estavam em home office, com estabilidade de emprego, na hora que milhares de pessoas estavam sendo demitidas, empresas fechando. Era um sacrifício normal da população brasileira, que tinha estabilidade de emprego. Num momento como esse, se você consegue 160 bilhões de economia, nos três níveis de governo, isso nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer. Só numa emergência, como foi o problema da Covid, é que você poderia dar uma solução de equilibrar o problema, porque nós fizemos uma solução que as assembleias legislativas não permitiriam, nem para os prefeitos, nem para os estados. Então, 26 estados entraram no azul, 5 mil municípios no azul, sem nenhum deles ter feito um curso em rava de administração relâmpago. Quer dizer, foi simplesmente uma, seguramos as despesas e jorramos recursos no princípio federativo. Vamos descentralizar os recursos, deixe eles combaterem o mal. Usaram para botar em dia o décimo terceiro, pagar fornecedores, todo mundo em equilíbrio. Aí, quando nós chegamos no último ano do governo, nós falamos, está todo mundo bem, tudo equilibrado. Inclusive, o que nós fizemos no atacado, num momento de guerra, que devia ser a política normal, a política normal devia ser, a coisa mais nobre que tem na política, com P maiúsculo, é o uso dos recursos públicos, é decidir para onde vão os recursos públicos. Nós fizemos em tempos de guerra o que nunca tivemos coragem de fazer em tempo de paz, assumir o orçamento público, falar assim, tem dinheiro para a saúde e não vai ter reajuste sendo. É o que está acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí, passa um, dois anos, olha, agora acabou a guerra do Vietnã, ou acabou o Covid, tem aumento do funcionalismo. Aí, passa mais um, dois anos, olha, agora nós vamos fazer o problema de saúde, isso, Obama quer. Como nós indexamos tudo, vivemos com tudo indexado, nós acabamos usando essa desindexação para o bem. Por exemplo, nós desindexamos a saúde. Se fosse indexada a saúde, nós estávamos liquidados. Desindexar não quer dizer que vai dar menos, nós demos muito mais. Nós demos um aumento extraordinário para a saúde. Desindexamos a saúde. Desindexamos também a educação. Demos o Fundeb, 130% de aumento. Mas desindexamos também o salário. Nesse caso, foi menos. Então, essa decisão é a essência da política. E nós estamos privados disso. Hoje, a política se dá em torno de 4% do orçamento, o pau comendo, todo mundo sendo xingado, desviar refúgio, mexendo em menos de 1% do orçamento. O orçamento é 2 trilhões. Você tem 15 bi. Para nós que teve milhões de votos, foram eleitos, os caras ainda andam envergonhados, como se fossem fazendo algo errado, usando menos de 1% do orçamento. Então, nós temos que redefinir isso, redesenhar isso tudo. Paulo, é até bom falar que o presidente da Câmara esteve aqui antes, e um dos pontos que ele falou é a necessidade de nós revermos esses gastos vinculados à indexação do orçamento. Diz de 3D. Isso me impressionou. Isso me impressionou. Exatamente. É algo que você vem falando vários anos. E o que me impressiona também é o seguinte, você começou um governo em um governo sem base política. Me parece que, ao longo desses anos, o governo foi criando uma base política e a política foi entendendo o ponto positivo de uma reforma liberal. A gente acabou de fazer, não sei se todo mundo aqui sabe, saiu o leilão de concessão de Congonhas. Sim, 240% de ágio. Exatamente. Quer dizer, a gente olha a agenda de concessão que foi feita no ano passado, que foi um ano que a gente estava saindo ainda da pandemia, foram feitas 66 concessões no âmbito federal e estadual. Hoje, a gente tem uma certeza, que é o seguinte, a gente tem contratado um fluxo de investimento em infraestrutura de mais ou menos por ano, com leilões que ocorreram até o ano passado, pelo menos 70 bilhões por ano, na área de saneamento, na área de rodovia, na área de portos, na área de ferrovias, aeroportos. A gente tem hoje, há seis anos atrás, isso não existia no Brasil. E outro ponto muito importante que está dentro desse seu plano, do que você chama caminho da prosperidade, é que antigamente, quando se fazia uma concessão no Brasil, 70, 80% do funde vinha de banco público, era baseado em juros subsidiados. Agora não, é baseado em crédito privado, diretamente captado pelas empresas no mercado de capitais, com diversos títulos diferentes, um debênture incentivado, outros tipos de títulos. Mas hoje as concessões são feitas em bases mais realistas. A gente tem contratado um fluxo de investimento em infraestrutura. A gente vai terminar esse governo com a despesa com o pessoal ativo e inativo em 3,5% do PIB. No final do governo Temer era 4,3% do PIB. No período de quatro anos, nós teremos reduzido a despesa com o pessoal ativo e inativo do governo federal em 0,8% do PIB e aumentado o gasto social. Quer dizer, é um governo liberal, mas que, ao mesmo tempo, reduz o gasto com o pessoal e aumenta o gasto... Reduz o gasto com o pessoal e aumenta o gasto social. Andar tentando levar o mansueto para o meu lugar, você deve ter emprestado. Porque o cara explica direitinho. Foi o primeiro cara, o pau comendo, aquele fumacê lá, uma confusão, uma barulheira. Esse cara falou assim, olha, não é bem do que vocês estão achando, não. Todo mundo dizendo, olha, o fiscal está, populismo, está tudo desequilibrado. Aí ele, que conhece bem as contas, estava vendo o que estava acontecendo e estava mostrando isso, falando assim, olha, está tudo relativamente arrumado. O mais interessante é que nós fizemos nos três níveis da federação. Então, está todo mundo arrumado. O Brasil nunca esteve nessa posição. E o mais interessante também, não perceberam que a arquitetura fiscal está robusta. Estão achando que foi desarticulada a arquitetura, não entenderam o que foi feito. A arquitetura fiscal está robusta, porque o que nós fizemos no atacado, num ato heróico, numa noite escura, com muita chuva, aquela confusão, a turma querendo derrubar veto, aquilo ali virou constitucional. Agora, é o seguinte, se Taubaté, Manhumirim ou Ribeirão Preto, os gastos passarem de 95% do PIB, não, desculpe, da receita, se atingirem 95% da receita da cidade, trava o piso. O piso trava. Você fica dois anos. Nenhuma crise fiscal dura mais que um ano e meio no Brasil. Porque na hora que você trava as despesas um ano e meio, nós provamos empiricamente, nós fizemos isso. Saindo de um déficit de 10%, fomos para zero. Porque na hora que você trava dois anos, o país cresce 2%, 3%, inflação 4%, 5%. As receitas sobem 10%. Você travou as despesas um ano e meio, acabou. Já saiu. Você não precisa ficar 15 anos, como nós ficamos, para curar um desequilíbrio fiscal. Aliás, é isso que acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Quando tem inflação, tem uma perda. Os poupadores perderam, os aposentados perderam, os salariados perderam, todo mundo perdeu um pouquinho, e a crise acaba em um ano, um ano e meio. Acabou a crise. Então, nós conseguimos colocar isso tudo na Constituição. Você estava lá quando a gente aprovou isso. Você estava lá, você ajudou a redir. O importante é esse ponto, que é o seguinte, o Brasil gasta muito. E o grande desafio para o Brasil, da gente reduzir desigualdade, pobreza, é mudar a composição de gasto. E é exatamente isso que está acontecendo. Estamos fazendo isso. Porque está mudando a composição de gasto, o gasto público como proporção do PIB, nesse governo, em quatro anos, vai ter caído. A gente pensa que é uma tolice, que é algo fácil, mas desde a Constituição Federal de 1988, com inflação no meio, com períodos de inflação muito maior, o gasto público federal, não financeiro, como proporção do PIB, nunca caiu no período de quatro anos de governo, desde a Constituição de 1988. Pela primeira vez no Brasil, o gasto público federal, em quatro anos de governo, vai cair em decorrência de várias reformas, dentre as quais o teto de gasto. Então, o teto de gasto teve um efeito muito educativo. Foi, foi. Hoje, para a gente mexer um pouquinho em algo que é justificável no meio de uma pandemia, tem um enorme debate. Eu acho que isso é um amadurecimento do processo político e da discussão da responsabilidade fiscal. Sim. Três aspectos que você chamou a atenção, muito importantes. Primeiro, essa troca de eixo. Quer dizer, nós temos hoje 890 bilhões. Com o leilão de hoje, já bateu 900 bilhões. Com esse sucesso de hoje lá, nós temos 900 bilhões de investimentos contratados, sendo que houve um pagamento de sinal de 150 e poucos bilhões. Então, é assim, já nos deram bônus de entrada de 150 bilhões e assinaram um compromisso de investimento de mais 900 bilhões em 10 anos. São 90 bi por ano. Isso é 10 vezes o que um ministério gasta. Ministério parrudo. Ministério de indústria, Ministério da... Já passou de seis horas? Ainda não, não é? Já. Não, não, aquilo ali não é. Aquilo é quanto tempo falta. Eu só posso falar depois das seis horas que vocês deviam votar para governador num cara espetacular, que é um belíssimo menino. Eu só vou poder falar depois das seis horas. Esse cara aqui é um leão, conhece tudo, sentou, mudou o eixo das reformas, falou, olha, que ao invés de eu ficar tentando arrecadar o máximo, eu vou tirar o máximo de compromisso de investimento, etc. Ele conseguiu investir 9 bilhões. Então, nós temos dez vezes isso garantido por ano nos próximos dez anos. Então, o Brasil está condenado a crescer. A formação bruta de capital fixo, quando você pega o setor público, o investimento vem caindo de 8% do PIB, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hoje está em 0,3. Só que a formação bruta de capital fixo está no raio nos últimos oito anos. Está batendo 19% do PIB. Ou seja, nós trocamos o eixo de crescimento. Não é mais a base de investimento público. Agora é a base de investimentos privados, descentralizados. Tem gente do mundo inteiro investindo no Brasil, os empresários brasileiros também investindo, entrando em tudo. Como você falou, 5G, telecomunicações, saneamento. Cada operação dessa é uma garantia de criação de emprego, de renda, aí para frente. Isso está contratado. E o Estado, nós estamos jogando para o eixo social. As legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, nós tivemos governo militar, construíram infraestrutura militar. Telebrás, Eletrobras, Cinebrás, Potobras, não quebraram. Construíram lá. Tocaram bem um certo tempo. No final, o Estado estava gastando muito, começou a se vulnerabilizar. Aí começam a aparecer os sintomas do excesso de gasto. Você sabe que o cara está gastando muito quando o banco, o credor bate na sua porta, começa a levar a geladeira, o fogão dele. Os sintomas, os primeiros sintomas. Primeiro, crise cambiais recorrentes. Depois, dois surtos de hiperinflação. Depois, endividamento em bola de neve. Depois, escalada dos impostos. Aí passa 30 anos, a gente olha para trás, o Brasil parou de crescer. Que surpresa. Não tem surpresa. Era o caminho da miséria. Muito imposto, muita regulamentação, muita inflação. Ah, mas acabou a inflação. Sim, mas o juro está na lua. Acabou com a inflação, botando o juro na lua, 10, 15 anos. Endividamento em bola de neve. A dívida brasileira era 800 bilhões, um tri. Quando começou o combate de verdade à inflação, de repente são cinco tri. Só que o Brasil é solvente, tranquilo. O Brasil tem um trilhão e 200 bilhões de imóveis. Tem um trilhão de estatais, valor de estatais. Dois trilhões e meio de recebidos. Então, você deve, sim, ter quatro e meio. Se tivesse feito um encontro de contas. Ou seja, se para atender as legítimas aspirações de uma democracia emergente, saúde, educação, renda básica. Ah, mas isso aí é populismo. Não tem nada de populismo. Está certo. Ah, mas se não viesse Covid, não teriam feito? Não. Estava no nosso programa uma renda básica. Só que, evidentemente, o Covid disparou o gatilho antes até. Vamos soltar rápido. E quanto é que é o valor? O valor, vamos ver quanto é possível. Vamos ver qual é o possível. Se botasse 300 reais, dava para segurar dois anos, dois anos e meio. Botando 600, dá para segurar um ano só. E aí tem que pedir reforço. E pedir medidas especiais. E pedir para abrir o teto retrátil. Você não pode ter dogmas. Você tem que ter um conhecimento estruturado e saber o seguinte. O teto é bom porque ele impede o inchaço da máquina. Agora vai morrer todo mundo de Covid? Não. Abra o teto, gasta o que for possível. Mas gasta os transitórios, não são gastos permanentes. Começou a subir a inflação? Então, antes, peguem as gravações da época, eu falando, antes que os aumentos setoriais de preço, porque antes era comida e construção. Os preços começaram a subir. Comida e construção se viu como efeito do Covid. Antes que ele se transforme em uma alta generada de preço, Banco Central Independente. Aí o Banco Central também tem que dar um toco, acordar, porque os bancos centrais lá fora, tudo dormindo no volante, todo mundo tentando capturar o nosso também. Vem junto, vai aqui, é o clube do zero, taxa zero, vem cá. E a gente, cuidado, acorda, o volante, a curva, acorda, todo mundo aí. Brigamos muito lá fora, para dizer, olha, vocês estão atrás, vocês estão behind the curve. O nosso foi o primeiro, o nosso foi o primeiro, o saldo também na frente. Então, o fiscal está no lugar, o câmbio está no lugar, entre aspas, o câmbio devia estar lá embaixo. Com a barulheira, ele está no lugar. Daqui a pouco as pessoas vão ver, para esse comodidade estar firme. Ah, mas vai cair, não, o Banco Central subiu os juros agora, lá fora vai subir os juros, ele dá uma acomodação. Mas o ambiente lá fora é de inflação. Vai ser uma inflação um pouco persistente. Nós podemos até falar disso depois. Acabou o Global Labor Arbitrage, os preços vão começar a subir, eles estão com um enorme desequilíbrio fiscal, estão com o juros fora de lugar, estão com o fiscal fora de lugar, estão mal, eles não estão bem. Isso não é bom para nós, isso é péssimo. Mas, dito isso, nós temos uma dinâmica própria de crescimento. Se fizermos o nosso caminho, vai dar certo. E eu tenho certeza que vai dar certo. Então, nesse deslocamento do eixo para o social, nós botamos primeiro o setor privado, dirigindo os investimentos, e fizemos o deslocamento dos gastos para o social. Agora, os gastos estão sendo liberados também dentro da responsabilidade fiscal o tempo inteiro. Tinha uma PEC, que era a Camikaze, que era 120 bilhões de subsídio ao consumo. Petróleo é 100, você vender por 90 é subsídio. Petróleo é 100, você vender por 110 é porque tem imposto. Então, faz o seguinte, primeiro reduz os impostos, depois a gente fala no subsídio. Com isso, a gente ganhou um tempo, uma PEC ia sair de 150 bilhões, porque se era setembro, faltava ainda o último trimestre, outubro, novembro, dezembro, não tinha a guerra da Ucrânia. Então, era um absurdo, era uma barbárie tentar dar um subsídio para consumo. Era um erro, um erro colossal. Então, eu apelidei logo de PEC Camikaze, aprendi com vocês que chamaram de PEC do Calote, e aí atrapalhou bastante o meu trabalho lá. Então, eu aprendi que é só xingar que o negócio afunda. Não tinha nada de Calote, era o contrário, era para ordenar as despesas, agora elas são previsíveis, elas são 49 no ano, 53 no ano seguinte, 58 no ano seguinte, você fala, bom, mas e as grandes causas que nos deram ganho de causa de 90 bi? Porque é interessante, quando fala que vai dar 30 bi para o pobre, todo mundo reclama e fala que isso vai desequilibrar que vai furar o teto. Agora, se for para 90 bi fora do teto, desde que seja para os fundos, que os nossos amigos aqui todos têm, e os grandes escritórios de advocacia têm também, aí todo mundo esquece do teto. Não, esse aí pode ser fora do teto. Eu lembro de autos oficiais da República vindo conversar comigo, falaram assim, não, isso aí tem que ficar fora do teto. Eu falo, vem cá, você está de brincadeira comigo? Não, fora do teto. Não, vou botar embaixo do teto, é o contrário. Não, mas isso aí... Falam, cara, você quer endividar o Brasil em bola de neve de novo? Esquece. Vamos transformar isso aí. Como é que foi recuperada a empresa chamada Embraer? Tinha um crédito, virou moeda de privatização, pronto, a Embraer está voando hoje e consertou. Então, eu coloquei os melhores escritórios de advocacia, os melhores banqueiros do Brasil, os mais sábios e preparados, os financistas do Brasil. Agora é o seguinte, está todo mundo doido para vender alguma coisa, porque pode usar o precatório. Então, vocês podem comprar a casa do ministro, que ele dispensou, vocês podem comprar Porto de Vitória, pode comprar... Vai ter uma pressão enorme para vender a Petrobras, para vender tudo, porque vocês têm que se livrar desse papelório. Está certo? Então, ajudem a transformar o Brasil. Nós vamos transformar, vocês vão acelerar a transformação do capital público brasileiro, em vez de ficar em terreno inutilizado, praia. Tem praia no Brasil que vale um bilhão, dois bilhões, que os estrangeiros querem, por exemplo, fazer um grande hotel, e aquilo lá é da União. E a gente deixa, todo mundo que quiser usar a praia, botar uma pousadinha lá e tal, desde que pintem o quartel da Marinha, uma vez a cada três anos. Se pintar direitinho, a gente empresta. Entendeu? Então, nós estamos mudando essa lógica. Tem que fazer essa transformação desse capital público. Do ponto de vista de renda, vamos transferir a renda, vamos tributar um pouco mais lá em cima, mas simplificando os impostos, a base de arrecadação aumenta, e essa massa de arrecadação maior pague a transferência de renda. Por um lado. E, por outro lado, os investimentos vão ser privados. E, por outro lado, vamos pegar esse capital público que está estéreo. BDE deu um bônus. Legal. Bacana. E merece. O pessoal está trabalhando legal. Deu um bônus no final do ano. Mas, se tivesse pago para a União, que está devendo, que eles foram no TCU e convenceram o TCU que não, que é um risco, devolver o dinheiro, porque estão bem na Basileia, estão bem em tudo. Mas, quando tem uma carteira maior, dá bônus maior para todo mundo. Então, em vez de pagar, foram no TCU, convenceram o TCU que era melhor deixar para pagar mais na frente. Então, nós temos vontade para pagar, porque, quando paga, a gente reduz um pouquinho o bônus dele, mas, em compensação, reduz os impostos para todo mundo. Então, tem uma opção de coisa que pode ser feita lá, que é menos importante, mas tudo tem a mesma direção. Os créditos, os empréstimos, como você falou, pela primeira vez, numa recuperação econômica, 48% do crédito veio para pequena e média empresa. A verdade é a seguinte, que, se a gente olha a história do Brasil dos últimos 50, 60 anos, sempre que a gente tinha uma crise, tinha algum programa especial do BNDES para socorrer a empresa grande. Agora, a gente teve uma crise em decorrência de uma pandemia, não teve nenhum programa para socorrer a empresa grande. Não teve. Isso já mostra uma mudança de mentalidade do Brasil. A solução foi privada. Você sabe o que nós fizemos? Muitos de vocês não sabem o que nós fizemos. Você estava conosco ainda? Acho que, não sei. Criamos os comitês de crédito. Nós fizemos o seguinte, chamamos o setor privado, botamos lá, falamos o seguinte, aviação, por exemplo, Latam, está no Chapter 11, nos Estados Unidos. vazou uma reunião nossa onde eu falei assim, nós vamos perder dinheiro com os pequenininhos. E inverteram totalmente o sentido do que eu estava falando. Eu estava falando, nós vamos perder dinheiro com os pequenininhos? Sim. Eu não estava criticando. Vazou dizendo assim, o Paulo Guedes disse que não pode dar dinheiro para os pequenininhos, daí dá dinheiro só para campeão. Eu estava dizendo o contrário. As grandes empresas, por exemplo, empresas de aviação que foram atingidas, todas aterrissaram, porque acabaram os voos, acabou tudo. Mas, imagina que eu dou um dinheiro do BNDES aqui, para a Latam, e ela vai e financia a recuperação dela no Chapter 11, nos Estados Unidos. Não posso fazer isso. Então, eu tinha que ter uma solução de mercado. Sentamos, conversamos um pouco, eu falei, eu quero a solução do Warren Buffett. Como é que o Warren Buffett comprou a Goldman? Ele chegou lá e falou assim, é como se fosse mutatis mutantes, no nosso caso é o seguinte, se você voltar a voar, eu sou seu sócio, o upside é meu, eu dei um dinheiro para uma grande empresa, mas os recursos públicos duplicaram ou triplicaram. Se você não voar, eu sou seu credor, pego o avião, vendo e me ressarci. Então, o uso do recurso público tem que ser com esse enfoque. Setor elétrico, quem é que tem experiência aí? Ah, já tivemos uma crise lá, como é que é tratado? E sempre aparecia um banco, que era o campeão daquilo ali, que ajudou a resolver. Então, no caso do setor elétrico, foi um banco, no caso do setor agrícola, foi outro banco. Pegamos a experiência do setor privado, a inteligência de vocês, ou você acha que somos nós dois, estamos lá no governo, é que vamos saber mais do que todos vocês, que é uma inteligência descentralizada. Então, chamam os caras bem-intencionados, gente séria, fazem a reunião, conversam e falam, olha, então é o seguinte, setor elétrico, os empréstimos são com garantia nas contas de luz. Ponto, está resolvido. Isso desce pela distribuidora, porque é ela que vai abastecendo a cadeia toda, até lá embaixo, até no gerador. Mas entra pela conta de luz, o dinheiro vai pagando todo mundo. Então, vamos pela conta de luz. Automotiva. Automotiva já tem que ser com base no que aconteceu na crise de 2007, 2008. Você dá o empréstimo com garantia da matriz. Duas grandes empresas falaram, nós não damos o empréstimo, porque estamos quebrando lá. Eu falei, obrigado pela informação, também não vai levar aqui. Aí os outros dois falaram, nós damos a garantia da matriz. Eu falei, ótimo, então tem aqui o empréstimo para vocês também. Então, descentralizamos, atacamos e deu certo. Já os pequenininhos, nós estávamos errando, errando, criamos o primeiro programa, que era o Pense, tinha que errar, porque o outro programa foi tão bem desenhado, tinha um programa que dizia o seguinte, você quer pagar a folha? Vem aqui que eu te empresto o dinheiro para você pagar a folha, se você estiver com dificuldade de pagar a folha. Aí o outro programa é o seguinte, você quer reduzir o label shift, o horário de trabalho, pela metade. Exemplo, um restaurante, ninguém mais, está todo mundo em distanciamento social, ninguém vai para o restaurante, em vez de trabalhar oito horas, trabalha duas horas antes do jantar e duas horas antes do almoço, para fornecer comida para a vizinhança toda. Então, eu vou reduzir minhas horas para, em vez de oito horas, quatro horas, reduz o salário ao meio e o governo paga a outra metade. Porque no primeiro mês, em 45 dias, nós perdemos um milhão e cem mil empregos formais. Foi avassalador, foi assustador, quer dizer, em 45 dias, você perdeu um milhão de empregos, falei, são 33 de carteira assinada, nesse ritmo, vai ser rápido, vai ficar todo mundo desempregado muito rápido. Aí nós criamos um programa que é o seguinte, em vez de demitir, liga para a gente, reduz o expediente pela metade, a gente paga a outra metade do salário. É mais barato do que eu pagar um seguro-desemprego, que é um salário cheio. Eu pago a metade, você paga a metade, mantém a cadeia produtiva funcionando, e isso funcionou. Na hora que isso funcionou, se você é um empresário, você vai pegar um empréstimo para pagar o salário todo, ou você vai pedir o governo para pagar a metade? Então, esse programa matou o programa de crédito. E aí, o Congresso nos ajudou muito, o Supremo nos ajudou, todo mundo nos ajudou. Brasília não se move se você não cutucar e tomar ajuda. Mas, Paulo, sabe o que eu acho impressionante? É que, depois disso, a gente teve a recuperação impressionante do emprego no Brasil, a gente está hoje com a menor taxa de desemprego, não em relação para a pandemia, mas em relação a 2015. A gente vai crescer 2% esse ano, em 2020, no auge da pandemia, a taxa de investimento do Brasil caiu 0,5%, quase não caiu. No ano passado, cresceu 17%. A gente está com a economia, que, apesar de todos esses problemas mundiais, a gente está no cenário de Brasil, que é tido como um país reformista, que a dívida pública pós-pandemia terá crescido, na nossa conta, em torno de 3 a 4 pontos do PIB, que é muito pouco. E um país que tem contratado fluxo de investimento, e tem muita reforma para fazer. Um dado do governo, que me deixa bastante satisfeito, é um estudo técnico da PPSA. O Brasil produziu, no ano passado, 2,9 milhões de barris de petróleo por dia. Até o final dessa década, em oito anos, o Brasil estará produzindo 5,3 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é um crescimento de 80% programado para oito anos, em decorrência de investimentos, que já foi feito no pré-sal. Então, é um caminho impressionante. Mas, se a gente fizer o tratamento de pegar um monopólio verticalizado, desverticalizar e depois abrir mais ainda, vai ser duas vezes esse número aí. Se a gente der à Petrobras um tratamento um pouco mais adequado, que eu espero que ela, com o presidente reeleito, a gente consiga fazer, eu acho que nós vamos... O Brasil era para ser como... O Brasil era para ser segundo, terceiro maior produtor do mundo de petróleo. Teve um leilão aqui em Georgetown, foram as 17 maiores petroleiras do mundo. No caso brasileiro, nós tivemos que pedir à China para vir aqui participar da nossa primeira sessão neurótica. Isso mostra que o sistema está errado, o sistema de partilho. Nós vamos voltar para o sistema de concessão, nós vamos reabrir essas possibilidades de investimentos, e eu acho que nós vamos ver as 35 maiores petroleiras do mundo vindo para o Brasil. Os Estados Unidos têm 35 petroleiras explorando petróleo, e isso não é uma bomba permanente no colo do governo. Isso é... Todo mundo sabe, nos Estados Unidos, quando tem um problema qualquer, ou foram os árabes, ou foi o Putin. O que não foi, foi o governo. O governo não foi. E o Brasil tem capacidade suficiente para, quando ele aumentar a produção, tem dois países, Arábia Saudita, Irã um pouquinho, mas mais Arábia Saudita e Rússia. O Brasil era para ser assim, o preço subiu do petróleo, nós vamos aumentar a produção. 35 petroleiras instaladas, aumentou a produção um pouquinho, o preço do petróleo cai. Cai por ação nossa. Nós, como a gente fazia com café, como a gente fazia com outros produtos. Então, eu acho que nós vamos estar lá. Mais uns três, quatro anos, nós vamos chegar lá. Para a gente terminar, com o nosso tempo é curto, eu quero que você dê a mensagem dessa mudança de Brasil, que a gente percebe hoje no mercado, desse Brasil, enfim, que tem a produção de petróleo crescente, produção de grãos no Brasil, pelos dados da Embrapa, até o final dessa década, vai crescer de 25% a 30%. São empresas grandes, muito capitalizadas. Vai ser a maior safra da história, essa agora. Então, é um país que, quando a gente olha para frente, o que a gente... Paulo, a gente privatizou uma companhia estatal, que era uma das duas maiores do Brasil, há mais ou menos 90 dias de uma eleição. Sim. Se alguém falasse isso há dois anos atrás, eu não iria acreditar. E você quer saber? Quase não aconteceu. O preço mínimo... Nós pediram 90 dias, nós brigamos muito para ser 30 dias. Se fosse 31 dias, já não tinha privatizado. Porque eu estava sabendo que o FED ia subir o preço e o primeiro impacto ia descer a bolsa toda. Então, eu estava lá desesperado, indo de ministro e ministro lá no TCU, desesperado, falando, não brinca com o tempo, nós vamos perder a janela. Nós somos a segurança energética do mundo. O Brasil está super bem posicionado. O Brasil é a segurança energética agora para a Europa. O Brasil é a segurança alimentar para o mundo. Fora esses 900 bilhões, você já tem contratado, tem agora os dois requisitos novos para os investimentos futuros. Tem que estar perto. Não adianta fazer semicondutor em Itaguã. Tem que fazer por aqui mesmo, porque é perto da Europa e perto dos Estados Unidos. E tem que ser confiável, não pode ser hostil. Nós somos uma democracia. Nós somos uma democracia. Nós somos a segunda, a terceira maior. Tem a Índia, tem os Estados Unidos, temos nós. Então, nós estamos super bem posicionados. Somos uma democracia liberal, somos uma economia de mercado em marcha. Somos um Estado que tem também a mão amiga para os mais frágeis. 68 milhões de brasileiros vulnerabilizados, nós ajudamos, protegemos 11 milhões de empregos. Como disse você, criamos 14 milhões desde o fundo do Poço até agora, sendo 5,7, quase 6 milhões formais. A arrecadação bombando, os investimentos privados avançando. Então, nós estamos super bem posicionados. Nós só dependemos de nós. Basta não fazer besteira. Está certo? Isso tem a ver com o voto. Paulo, parabéns. Mais cinco minutos. Paulo, e assim, a gente olhando para frente, tem muita reforma para fazer. Eu sei que você é entusiasta da reforma tributária. É uma reforma importante. Reforma administrativa já foi discutida, tem propostas lá. Mas a percepção que a gente tem aqui de fora é que hoje é um entendimento maior do Congresso, da necessidade dessas reformas. A gente olha para frente, eu confesso que no meio de tanta confusão do mundo, países emergentes, às vezes, com agenda de retrocesso, mas a gente vê um Brasil que tem nos surpreendido por ser um país reformista, um país de dimensão continental, um país com empreendedorismo grande. É impressionante a gente encontra clientes nossos que estão inventando coisas novas, que estão criando novas empresas, em um ambiente com mais competição, do Estado que está ficando, enfim, um Estado que está ficando mais leve. Eu me lembro que a gente fazia cálculo que, olha, leva, sei lá, 30 dias, 50 dias para abrir uma empresa no Brasil, isso tudo caiu. Quer dizer, olhando para frente, o que é que você vê aí de avanço do Brasil? Eu acho que o Brasil está em uma posição ímpar. nós vamos receber esses 900 bilhões de investimentos já contratados pelas vias tradicionais, cabotagem, setor elétrico, saneamento, 5G, você vê, 5G já virou tradicional, porque o que vai entrar agora é eólica, solar, e toda essa, se você perguntar qual a coisa mais importante que está acontecendo no mundo nesse momento, é a reconfiguração das cadeias produtivas. Aí ela tem dito isso com muita clareza, numa síntese, ela diz o seguinte, olha, todos os investimentos, o mundo nunca mais será o mesmo, depois do Covid e depois da guerra da Ucrânia, o mundo não será o mesmo. As democracias liberais não confiam nos regimes totalitários, não confiam mais. A Alemanha sabe que não pode depender de 40% da energia da Rússia. Então, ela precisa do hidrogênio verde, que quem tem condição de produzir essa energia renovável, barata, é o Brasil, através de solar, eólica. Se conversa com a Vesta, que é uma dinamarquesa, se conversa com a Iberdrola, que é espanhola, se conversa com as alemãs e as francesas, todos têm planos de investir no Nordeste brasileiro. Os coletores de energia no Mar do Norte, eles têm um custo de manutenção muito alto, porque o mar é turbulento, o vento é turbulento e é descontínuo. No Brasil, ele é bem comportadinho, na mesma direção o tempo inteiro e uniforme. E une inércia. A inércia que eles dizem que existe na inflação não existe, não. Existe no vento. Está certo? No vento do Nordeste. Na inflação é inépcia, não é inércia. Então, tem aquele vento firme que vem, e, em vez de você ter um coletor móvel, que tem que ficar balançando, depende do vento parar, etc., é um coletor simples. Você vai a qualquer região lá do Nordeste, você tem lá, às vezes, 10, 15, 20 dessas grandes coletoras ligadas, produzindo energia, e nós vamos dobrar isso nos próximos quatro anos. A ideia é que nós vamos sair de 10 para 20% de eólica e de 5 para 10% de solar. Então, o Brasil é o maior produtor de energia barata e renovável. No momento em que o mundo todo quer isso. Do ponto de vista de mercado de consumo, todas essas marcas francesas, alemães, de BMW, aí você vai descendo para marcas francesas de Vitor Hugo, e Louis Vuitton, todo esse negócio, você tem duas possibilidades. Ou você compra baratinha, num outro país que falsifica as marcas e tudo, ou você compra um pouquinho mais caro das marcas originais. A demografia da Europa é perversa, as populações estão descendo. Então, eles precisam transbordar a produção para cá. Não tem jeito. As grandes marcas de consumo têm que investir, estão vindo para cá. Eu converso regularmente. Estão investindo, estão ganhando muito dinheiro aqui. Ignora as brigas de governo, as confusões, os empresários privados estão vindo e veem que o país é uma base importante. 200 milhões, metade da América Latina, metade do PIB, metade da população, população crescente. Então, existe já esse derramar desses investimentos para cá. E agora vem os investimentos estratégicos nessa área de energia, nessa área alimentar. E vão começar os grandes acordos comerciais nossos. A União Europeia, por exemplo, pode ser que a gente feche antes do fim do ano. Estão nos procurando já. Já perceberam que, dependendo dos votos aqui, a coisa possa ir para um outro lado. É melhor tratar a gente bem, tratar rápido, fechar logo uma opção de coisa para deixar engatadas as coisas para funcionarem. Então, existe uma grande possibilidade do Brasil ser um alto performer. Isso para os próximos 10 anos. O Brasil ser a economia, como foi no passado, que o Brasil crescia muito mais rápido. O Brasil já teve um período de duas, três décadas, onde nós crescíamos 7,3% acima de Japão, acima desses países todos que acabaram virando grandes exportadores de imigrantes para o Brasil. Hoje é o contrário. Tem garotos nossos indo viver, buscar a vida lá fora pela falta de oportunidade. Nós estamos revertendo isso, estamos criando emprego rapidamente e vem muita coisa. Se a gente seguir, vem muita coisa. Por exemplo, a carteira verde e amarela, na verdade, é uma redinomização da indústria financeira com o sistema de capitalização. Nós vamos fazer um regime de capitalização. Deixa quem quiser estar nesse regime que está aí, legal, mas vamos dar para os jovens e para os invisíveis que nunca tiveram na carteira azul, vamos dar uma chance deles terem a digital verde e amarela, com mobilidade. Ou seja, vamos reinventar essa indústria com capitalização, reforçar a acumulação de capital. Essas contas são móveis. Amanhã, você não está satisfeito com um, você transfere para o outro. O acesso é igual ao campeonato de futebol. Os 20 maiores estão performando, os quatro últimos lá não estão performando, tira, sobe alguém que queira ter acesso, que consiga produzir um resultado melhor para a população brasileira. Da mesma forma, se você ficou desempregado, você pode baixar o saldo. Começou a trabalhar de novo, começa a acumular outra vez. Ficou doente, pode sacar. E, no fundo, é garantido, lá no final, porque hoje já tem garantia mesmo. Nós temos um sistema que já vai ter que pagar. Se ele se aposentar, eu vou ter que pagar o salário mínimo. Se ele conseguir chegar lá ganhando mais do que o mínimo, já se salvou. Se ele chegar lá ganhando 700 reais, em vez de 1.100, que é o mínimo, eu pago os 400 de diferença. A gente paga a diferença. Então, nós vamos para o sistema de capitalização também, nós vamos criar emprego em massa, nós vamos reduzir, eu diria que exterminar os impostos que são os destruidores de emprego, que são os encargos trabalhistas, por um lado. Nesse sistema novo, a gente já começa, você começar sem esses encargos. Agora, principalmente, vocês estão vendo a luta agora pelo IPI. O IPI é o imposto de desindustrialização em massa do Brasil. Você tem o minério de ferro, não consegue ter o aço. Quer dizer, é um absurdo. O aço vai para a China, o minério vai para a China, volta sob forma de aço, chega a 40% mais barato no Nordeste do Brasil do que se o minério virar aço em uma planta nossa e subir para o Nordeste, porque tem a cabotagem. Isso é uma das razões de a gente também entrar na OCDE, porque a OCDE exige free competition, livre competição e acesso aos mercados de cabotagem. Então, nós estamos atirando nessas direções todas, buscando energia barata, com o acesso agora ao gás, são energias mais limpas, eólicas. O gás é uma energia de transição, da economia cinza para verde. Mas nós vamos na verde, vamos de eólica e solar na verde, vamos de gás na transição. Ao mesmo tempo, vamos reduzir o custo, mudando com o trabalho do taxismo, mudando o modal. O modal agora não é unimodal, rodoviário. Agora tem ferrovia, tem tudo isso que está sendo autorizado também. Então, o Brasil está decolando, as pessoas não percebem isso, fica nessa guerra política infernal, sem entender que o negócio está decolando, está indo embora. Tem uma agenda boa aí pela frente, que esse país tem tudo para dar certo. Sim, e o Congresso é reformista mesmo, tem nos ajudado muito. Todo mundo, quando a opinião pública começa a ir na direção certa, eles vêm junto. Todo mundo que vê um bando de aves voando em V, tem um na frente, todo mundo acha que ele é o líder. Não é não, ele só voa mais rápido. Às vezes ele está voando para o lado errado, está todo mundo indo para cá, quando ele vê, ele vem correndo e entra na frente. E entra na frente. É o vento que dirige esse bando de aves, é o vento, eles estão em corrente migratória, eles estão procurando o ar quente. Bate um ar frio de cá, um ar quente de cá, isso começa todo mundo indo para cá. O líder estava indo para lá, quando ele vê que está todo mundo indo para cá, ele voa rápido, fica ali na frente, todo mundo acha que ele é o líder, que ele está fazendo as reformas, que ele está fazendo... Não, ele só está sentindo o bafo. Está bom? Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.